Olá, amigos! Nesta edição do podcast Tirando Alímpico, o Rubens Lemos, nós temos a alegria de receber um cara polêmico, irreverente, inteligentíssimo, um escritor, um redator de mão cheia, um cronista cotidiano brilhante, um questionador na política e um agitador cultural. Eu estou falando de Alex Medeiros, que é meu companheiro da Tribuna do Norte e da Jovem Pan News. A Tribuna do Norte, a Jovem Pan News e a Dueto Produções, elas, o nosso podcast faz parte dessa trinca que é muito forte. Então, Alex, sinta-se bem-vindo ao Tirando Alímpico, é um prazer estar com você aqui. Prazer é meu, Rubinho, é dizer que tenho acompanhado o seu trabalho aqui no podcast, você é testemunha, estive de plantão aguardando a sua estreia com nosso querido amigo Alexandre, e tenho acompanhado, é um prazer grande a gente estar aqui, vamos conversar o nosso bate-bola como homens de futebol também. Também, futebol. Alexa Botafoguense, eu não sei o time de Alex no Rio Grande do Norte. Corinthians de Caicó. Corinthians de Caicó, você é caicóense, né? Não, eu nasci em Natal, mas fui influenciado por parentes caicóense, ceridoenses. Meu pai é de Santana do Matos. Meu pai também. Meu pai e minha mãe, eles são de duas serras, né? Meu pai da Serra de Santana, da Serra de São Bernardo, ali no Ceridó, e mamãe a Serra de Santana. Meu pai é de Santana do Matos, mamãe era a prima do seu pai, você sabe disso. É, e essa história nós vamos conversar. Alex, como é que foi a a sua vida na infância? Como é que como é que o menino, você foi um menino que não mais pertencia à elite, mas sempre foi um cara que se destacava na turma. Como é que foi, o que é que cê lembra da sua infância? De tudo, é, o que mais marcou minha infância foi o incentivo que papai e mamãe me davam pra leitura, ambos, sem estudo, né? Meu pai veio de Curras Novos pra Natal pra servir o exército, um menino, nos anos trigo. Ele era militar? É, veio pro exército, serviu o exército em Natal, saiu de Curras Novos e veio pra cá. Garoto, né? Tinha feito lá o primário em Curras Novos e veio aqui pra cuidar da vida, né? E tal. Aí, e mamãe, em termos de escola, um pouquinho mais adiantada que ele, né? É mesmo. Veio de Santana por causa dele, porque eles se conheceram ali no final dos anos 30, né? Em Santana do Março. Eram quantos irmãos? Meu pai tinha na família do meu avô, vovô Cleodon e minha avó Feliz Bela, eles tinham dez filhos homem e uma mulher. É, naquele tempo a família do meu pai era o nove. Tia Maria e mais dez irmãos. Não tinha televisão, né? Diversão era. E aí, papai veio pra cá com a mamãe, já, já saíram de Santana do Mato já noivos, casaram, foram morar em Seramirim e disseram Mirim e vieram pra cá pra Natal. Aí, quando ele, aí ele. Bom, aí a minha infância, eu nasci já ali ao lado daquela sede do América, tinha um conjunto de poucas casas que chamava, chama-se, não existe até hoje. Era o clube, né? O conjunto do comerciário. Ali na, na próxima, a antiga sede. Antiga sede, do lado assim tem, tem umas casas que ficam ali. Próxima, Rodrigues Alves. Estão todas cercadinhas pelos prédios, né? É, é uma, é uma, é uma ruazinha, né? Uma vila do IPE, do, do, né? IPE não. Negócio de base. E comerciária, do comerciário. Vila do comerciário. IPCE, IPCE, uma coisa assim. Sei. Aí, mas eu fiquei lá, eu nasci e com, quando eu completei um ano, um e pouco, papai comprou uma casa no centro da cidade, ali no centro velho, por trás ali da igreja do Galo, numa ruazinha paralela a Padre Pinto, uma rua chamada Padre Calazães, que antes de chegarmos lá, ela se chamava Travessa Capió. E aí foi batizada como... Mas a casa ainda existe? Você já procurou saber? Existe, a casa sempre, eu, 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 eu rodo as casas que eu vivi. Rodo. Eu não tenho. Natal de São Paulo. Eu tenho tanta, eu tenho tanta nostalgia. E agora com a, com a, com a, o Google Map, o Google Map, eu, vez em quando eu, eu, eu navego assim pelo alto. Eu vou lá em Coteia, em São Paulo, onde eu morei, onde minha filha nasceu. Eu ando na rua, assim, com... Eu não, eu, 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 eu prefiro não estar, eh, onde, eh, de, eh, visitar o lugar de onde eu parti. Porque a minha forma de ser, eh, eh, um, esse, essa, esse, esse roteiro sentimental, ele me causa muita, muita, muita saudade, porque a maioria dos, dos que, que lá estiveram comigo já partiram. É, porque nós, você sabe que nós temos a nostalgia que, que magoa e tem a nostalgia que. A nostalgia que, a nostalgia. Eu sou a pessoa completamente, eu sou, eu sou um poço de nostalgia, né? Eu também, eu sou, é, é, eu gosto de dividir, eu sou cercado de passado, eu sou um colecionador, você sabe? Meus melhores amigos, eh, são aqueles que já partiram, porque, eh, com eles que eu divido, às vezes, minha solidão. Eu acho que, com, com eles o mundo era muito melhor, eles eram mais meus amigos, tá provado agora, e, enfim, eh, você segue, de uma outra forma, esse, 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 esse relacionamento, eh, com, com o seu passado, né? Assim. Isso, e principalmente com, com, com aqueles que eu perco, né? Você acompanha, sabe? Eh, eu costumeiramente escrevo uma crônica pra alguém que partiu, ou que seja um grande amigo meu, ou que seja um ídolo, uma pessoa que eu admirei. Eu também escrevo. Eh, François me chama de cronista do habituário, né? É, mas é uma ironia de François, que é brilhante, né? Ah, é. E ele sabe que, e ele já me disse que é, que, quem escreve bem Natal, entre eles, ele cometeu comigo, ele cometeu uma gentileza, mas com você ele foi justo, ele incluiu na lista, juntamente com dois ou três, sendo que ele se excluiu, mas é o, pra mim, o principal, ele é o principal de todos. Eu brinco muito com ele, ele bola de rir agora, ultimamente, porque eu tava numa birita uma vez, lá naquele, na Deodoro. É, você é o cara que, que eu acho arretado, você tem a capacidade que eu não tenho de, de enfrentar a solidão, de sair, de se juntar com os amigos, de, de bater papo, eh, eu acho isso fantástico. Eu tenho uma coleção de, de confraria. Você é, é, isso, você é um confraria. Mas, mas enfim, na infância. Aí o seguinte, história em quadrinhos, que marcou minha infância, história em quadrinhos, papai incentivando, comprava as revistinhas, minha mãe, né? Quais os heróis? Eu comecei, eu nunca fui ligado aos, aos patinhos, né? A Disney. Nunca. Eu tinha uma, uma rejeição ao desenho que não se parecesse com o ser humano. Então, eu só gostava de super herói, de bang bang. Eu não gostava de desenho animado, eu não gostava. Você gostava de Tex? Tex, muito, um tempo depois, eu li muito Tex, eu tive coleção de Tex, mas um tempo depois, já da adolescência pra cá. Tex, Tex foi minha influência. Agora, da infância, tudo começou com, tudo começou com, com a editora Ebal, com os super heróis, né? Isso já, quando eu saio de, de, do centro da cidade, vou morar em Santos Reis, né? O nosso menor bairro da cidade, né? Você, você é um verdadeiro itinerante. E aí, aí eu entrei com o papai numa, 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 hoje em dia a gente chama de loja de conveniência, mas aquilo já era naquela época, em 1967, uma, uma mercearia cheia de coisa, vendia de tudo, tinha pão, tinha biscoito, tinha revista, tinha copo, tinha tudo. Então, era o que a gente chamava de conveniência. E aí, eu vejo pendurado, assim, umas revistinhas, aí quando eu olho, uma cheia de uns caras com capa, umas capas vermelhas, não sei o que, verde, azul, uma capa assim. Aí, eu pedi para o papai, ele comprou. Aí, chamava-se Os Justiceiros. Aí, o que era isso? Isso era um super-herói da DC Comics, que a Ebal no Brasil publicava, que veio a ser, depois, se chamar a Liga da Justiça. Aham. Mas, chegou no Brasil como Os Justiceiros. Essa coleção, eu terminei de completar ela, depois de muito tempo, para resgatar o que, exatamente a minha infância. Tem o que, coisa de oito, seis, oito meses que eu terminei, consegui encontrar o último número que faltava. Tem ela todinha na minha sala. Você é um colecionador, um colecionador bem fiel, né? Você procura no exterior, procura... Eu compro, compro em leilão. Eu sou um freguês de mais de quinze anos do Mercado Livre, praticamente toda semana eu compro lá. E a e a e... Aí eu coleciono quadrinhos, coleciono revistas de futebol e livros de futebol, né? É a revista do esporte, né? A revista do esporte, eu tenho mais de trezentos exemplares, cheguei até a lhe dar uma uma vez, né? Não, eu tenho algumas. É que eu lhe dei uma que tinha Danilo, lembra? É, que a capa Danilo Menezes, do Vasco e Toninho Guerreiro no Santos. No Santos, é. 1968. Mas, Alex, é... Tem a manchete esportiva, tem aquela antiga ilustrada, como é que chamava? É, esporte ilustrado. Esporte ilustrado, tenho muitas delas. E a placar, né? E aí, você, você já estava com quantos anos, é? Nesse período em que você conheceu a Liga da Justiça? Oito. Oito anos. Oito anos. Já frequentava futebol? Já, eu, nesse ano de, no ano seguinte da, da revista, o ano seguinte, meu irmão, mais velho, me levou pra o, me levou, me levava pro Juvenal Martins, a partir de meia oito eu fui pro Juvenal Martins e estava no jogo de Garrincha, quando ele vestiu a camisa do Alecrito e do esporte de Recife. Estava e fiz uma crônica pra ele quando ele morreu, que eu publiquei no dia, no jornal de hoje, porque ele riu pra mim, que eu comecei a gritar desesperado quando ele pediu uma bola naquela, naquela lateral que fica na, na arquibancada de madeira. Sim. Ele pediu uma bola ali, agora só não lembro se nessa, nesse, nessa jogada. Foi um a zero pro esporte, né? É. Foi um a zero pro esporte. Eu não sei se ele tava com a camisa do alecrim ou com a do esporte, porque ele, ele jogou um tempo com a cada um. Ele jogou primeiro tempo com a do alecrim. Pronto. Então ele tava ali naquela, encostado naquela bancada de madeira e pedindo a bola, alguém lançou a bola pra ele, mas ele tentou, ela veio alta e ele não conseguiu pegar, ela passou direto, foi pro lateral. E aí ele fez aquele gesto assim, só que eu tava já encostado aqui, meu irmão, ali perto, aqueles adultos ali, eu com uma bichinha gritando, Garrincha, 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 até que ele ouviu, aí virou assim, olhou e deu um risinho. Aí, tanto é que essa crônica que eu escrevi, o título é o Anjo Sorriu Pra Mim. É, o Anjo, mas o Anjo quando, quando sorriu pra você, ele já, já tava com. É, minha amiga. Com as asas caídas. Tava, porque ali já eram jogos, eh, beneficentes, né? Pra arrecadar dinheiro pra ele. Ele tava fazendo, ele, ele tava, ele tava sem, 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 com crédito, né? Nos, dos clubes em função do alcoolismo, mas naquele mesmo ano, ele terminou no Flamengo, né? Em sessenta e aí, no ano seguinte, foi ter uma tentativa no Corinthians, meia nove. Não, meia meia, oito foi meia meia. Não, meia meia foi Corinthians. É, ele tentou o Flamengo. Ele foi Flamengo e que jogou no JL de novo, né? É, jogou de novo. Jogou contra o Futebol. Foi jogar em Curras Novas. Contra o América e o ABC. É, enfim, é... E aí pronto, a partir dali, o Juvenaldo Martini começou a minha paixão por futebol, né? Qual foi a sua sensação ao entrar... Ah, é, eu entrar... Uma das frustrações que eu tenho, é, foi não ter visto, não ter entrado no Juvenaldo Martini antes de setenta e dois. Porque houve campeonatos aqui, profissionais, eu participo, eu acompanhei todos. Em mil novecentos e oitenta e quatro, que o ABC foi campeão. Em mil novecentos e oitenta e seis, que um fabuloso time do Alicrim foi bicampeão, com o meio o campo de Duarte e Odilon. E, é, e oitenta e sete, é, houve uma final no, aconteceu a final do campeonato no, no Juvenaldo Martini, ABC e América. O ABC fez o gol de empate e foi, e foi, é, campeão. Então, é, é, eu, quando eu, eu, entrei lá, que, que estimulei tudo isso, eu senti uma energia muito diferente, muito Você deve ter passado por uma sensação muito interessante, porque você escreveu a história do estádio, né? É. Sem ter pisado lá, né? Sem ter visto os jogos de lá. É, eu vi muito jogo de segunda divisão, vi. Eu tive lá, olha, o jogo do gol de alemão, eu tava lá nesse jogo. Você tava em sessenta e nove? Não, em sessenta e nove, eu tava nesse jogo e um cidadão e se esgoelando, gritando, quando a América fez o gol, ele me jogou pra cima, me jogou mesmo, ele me apanhou aqui, por trás aqui. O gol foi no gol, foi na trave do. Na trave do, 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 não, o gol da Alemanha, é, na trave, não, o do e-meia-sete foi com o bagadão no morro. É. Eu acho que esse foi no gol da rua, da rua. Não, esse foi no gol do morro mesmo. É, porque o povo começou a gritar o gol e a turma do América já tava indo embora, achando que tava tudo perdido, volta, todo mundo e vai de novo o estádio. E um cidadão me levanta pra cima, que eu já escrevi sobre isso, ele me levanta pra cima e me joga mesmo assim, tum, e segura de volta, me põe no chão e diz, Galeguinho, você deu sorte. Aí ele me deu uma bandeira que ele tinha, era uma bandeira de flâmula de seda, mas só com a seda muito grande, triangular, vermelho e o símbolo do América. Meu irmão ficou feliz da vida, porque, obviamente, a bandeira ficou com ele. O o Mastro era. Ele americano, o Graco? É, doente, doente. E o Mastro era, era de uma antena de carro. Ele me deu a bandeira. Aí, Graco já pegou e a gente já voltou pra casa dela. Aí sabe quem era o cara? Quem? Roberto Freire. O pai de Ivone do talher. É. Querido, Ivone. Agora, me diga uma coisa, vou ser esse jogo, esse campeão, eu preciso que o torcedor ficasse situado, esse jogo, o ABC jogava pelo empate, né? Se tivesse empate, o ABC era campeão, porque havia ganho a primeira partida, empatado a segunda, na melhor de três, e o América precisava ganhar pra levar uma decisão extra. Provocar o segundo jogo. E aí, houve um personagem desse jogo que eu entrevistei em São Paulo, chamado Esqueridinha, que era um driblador fenomenal. Dano driblador. E que ele teria driblado a defesa do América inteira, teria driblou o goleiro e voltou pra driblar o goleiro de novo, né? Então, essa história procede e você lembra? Eu lembro da polêmica, tempo depois. Do jogo, do lance, você não lembra? Do lance eu não lembro, porque eu tava lá, mas não lembro. Agora, eu sei que é o seguinte, eu lembro das conversas do bairro, né? A gente, os meninos conversando, e diziam que era uma coisa que ele fez, planejada. É, eu perguntei, ele mora, ele mora, ele mora hoje em, na Granja Viana, que fica em Cotia, São Paulo. Eu morei vizinho, eu morei em Cotia. O filho, o filho dele é um dos maiores customizadores de motos pra gente rica de São Paulo, do Brasil inteiro, você chega assim, eu só quero, é como o cara que faz um corpo, bota tatuagem no corpo inteiro, eu quero que minha moto fique assim, incrementada, o nome dele é Tatu, o filho dele. Então, ele pegou o pai e botou lá na granja, uma casa muito boa, e eu fiz essa pergunta. Você, ó, é, essa matéria, ela, ela, ela foi, concorreu, ficou entre as três do Prêmio S Nordeste de dois mil e dez. Eu, eu disse a ele, perguntei a ele, eu disse o Sérgio, que é Sérgio de Pérsia, ele é, ele é descendente de Calabres, da Itália. Eu disse, Sérgio, você se vendeu a, o dirigente, que eu não vou citar o nome, porque já, já faleceu, você se vendeu a fulano e tal, ele olhou pra mim e deu uma risadinha. Então, pra mim, tava respondido, né? Então, essas lembranças aí. Aí, a resenha, por exemplo, o rádio, eu escutava o povo comentar, esquerdinha, não sei o que, se vendeu. Ele veio pra duelar com o Alberi no mesmo time, né? E os dois juntos, dizem que fizeram uma, uma belíssima dupla. Alberi tinha chegado no ano anterior. É, meia, meia oito. Meia oito. Aí, voltou pro Santa Cruz, depois da temporada que fez, e voltou para o, o, o ABC de novo, porque Alberi realmente, é, com todo o brilho dele, com todo, com toda a genialidade dele de maior jogador, é, do Rio Grande do Norte, jogando aqui, porque pra mim a maior estrela é Marinho Chagas, que é seu amigo, era seu amigo, é, vamos falar sobre ele também. É, eu acho que Alberi só jogava, jogava Natal. Ele não, não tinha essa vantagem de jogar fora. Teve aquela passagem pelo Amazonas, né? Também, não deu certo. Teve no Rio Negro e depois pelo Sergipe. Sergipe. Não deu, não, nenhuma delas vingou, nem no Baraúnas vingou. Embora. O que vingou foi horrível pra história do ABC, porque ele foi campeão pela América, não é isso? Em setenta e sete. É. Foi, foi terrível, tá? Foi o primeiro ano no Castelão, eu era mascote, é, e terminei esse jogo em prantos, porque foi o grande, aquele jogo famoso da briga do que foi. Uma moda hoje na resenha esportiva brasileira é a história do, da maldição do ex, né? Já, isso em setenta e sete já foi, né? É, exato, a maldição do ex. É, ele, ele fez o gol e quando ele tentou voltar pra ABC, a ABC disse não, né? Porque a América mandou ele embora em setenta e oito. Mas, Alex, é, falemos, é, é, um pouco. Você, a adolescência, você, Natal na, no seu tempo, o que é que se fazia, um, o que é que fazia um adolescente de quinze, dezesseis, sete anos por Natal? Eu, eu, é, esse, essa fase aí de, eu cheguei na, eu saí de, eu fui pras quintas na véspera da Copa de setenta. Você é um cara apaixonado pelas quintas, né? Sou, sou, porque você, olha, eu vivi lá, dois, dois, onze anos aos dezesseis. Eu perdi um grande amigo, nós perdemos um grande amigo, que era das quintas também, que é Flávio Anselmo, ex. Flávio Anselmo. Ex-ex-ex-presidente da ABC. Então, você, ó. E goleiro, né? É uma fase importante pra você, pra, quando hoje, quando eu olho pra trás, eu digo, de dois onze aos dezesseis, são apenas cinco ou seis anos, né? É pouco, mas pra. Não, é uma transição. É uma transição enorme, então, é um grande momento. A outra, e a outra parte também, muito, que é inesquecível pra mim, é, quando eu saio de lá, que foi pra Candelária, o bairro novo. Isso. Isso você já tinha quantos anos? Eu cheguei na Candelária em setenta e cinco, já com dezesseis, perto de dezessete anos. Ah, você já tava se considerando dono da sua própria vida? Ah, eu já era dono do mundo, aí eu já era rock'n'roll, aí eu era, sabe? Aí o rock, o rock'n'roll, o que é que se apreciava? Com quatorze anos, eu saía de casa, sem mamães, papais saberem aonde eu tinha ido e que hora eu ia voltar. Quatorze anos. Já era desse jeito. Mas quais eram as opções que você tinha? Não, a primeira era jogar bola, né? A minha fase das quintas era jogando bola sem saber a hora de voltar pra casa. Mas no calçamento ou na areia? Areia, calçamento, onde fosse. Você jogava bem? Às vezes pegava um... Você jogava bem? Não jogava, jogava muito bem. Jogava de que? Meia? É, ali, meia pra frente, pro ataque. Perdemos em setenta. E batia até hoje, depois depois dos trinta anos, teve aquelas peladas ali de... do Aeroclube, de... É, é isso. Só site. Os caras, mostra agora aí que você conta, mostra aí. Aí eu fazia os testes, né? Os caras, de vá pro gol, aí eu bati o pênalti do mesmo jeito, com a mesma força e com a mesma pontaria, com a perna direita e a esquerda. Nunca teve diferença pra mim. Isso você já... Você era frequentador do Castelão, que foi assim, eu reputo o Castelão como o centro, o polo que gerou a expansão da Zona Sul foi. De Natal em torno daquele verdadeiro monumento arquitetônico criado por Moacir Gomes da Costa, que era uma espécie de nave espacial. É, ondulada. Ondulada. Ele era feito de elipses, né? Isso. Você frequentava? Não, o grande impacto que eu tive ali é que eu fui pra... pra alguns jogos da Minicopa. Você foi? Levado de novo pro meu irmão, né? Mas eu já tinha ali, eu já sabia, as coisas já... Eu já tinha treze anos, setenta e dois. Ah, já entendi. Treze anos, já entendi. Você foi ver o ABC em setenta e dois? Agora não tinha, mas não tinha, eu não tinha o encanto de ficar indo pro campeonato, porque nesse momento aí já não tinha mais o encanto pro América, pro ABC, pros times local, porque eu já tava... Mas nem como... Eu só tinha ligação, meu negócio era, era a Seleção Brasileira e Botafogo. Eu não tinha. Aí logo depois, quando chega em Candelária, que vem a história do Corinthians. Aí eu... As idas pra Caicó, não sei o quê, aí eu pronto. Mas, mas, assim, você disse que não se empolgou, você não acompanhou então o ABC no Brasileiro de setenta e dois, o primeiro. Não, acompanhei, acompanhei. Viu o ABC e Santos com o Pelé aqui? Vi o ABC e Santos e vi o Santos com o América, da goleada. Seis a um. Seis a um. Porque você sabe dessa história? É, tem um amigo comum, que ele foi um lance maquiavélico, né? O América, ele... O América estava em... Estava invicto. O América era o clube mais charmoso do Brasil e tal e... E tinha conquistado a Taça Omi. A Taça Omi. Que era o troféu dado a equipe do Pelé Revista Placar, a equipe que mais pontuasse no Norte e Nordeste. O América venceu o Rio Negro de Manaus por dois a zero e conquistou esse título. Só que aí o próximo jogo era contra o Santos. Pelé já tinha trinta e dois anos em setenta e um. Tinha acabado de deixar a seleção brasileira, a camisa dez estava, estava ofa. E aí Pelé se hospedava no Hotel dos Reis Magos, que naquele tempo era um... O que é... O que foi ruim, o que hoje é ruína, vocês não tem ideia do que era de luxo. Eu fui com a... Com a turma de... De moleques das quintas, nós fomos ver Pelé lá. É, aí quando... Pelé ficou concentrado lá e tomava banho de piscina e tal e determinado dia chegou um grupo de pessoas fantasiadas de americanas e começou a xingar Pelé. Ó, Pelé, você não é de nada, você tá cego, você... Tudo aquilo que se dizia na... Antes da Copa de setenta. Em sessenta e nove falavam isso, né? João Saldanha que começou isso, você tá milpe, você não é de nada e tal, 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 o América vai ganhar. Só que este grupo era o grupo de abecedistas, exatamente provocando o rei. Quando chegou no jogo, rapaz, seis a um pro Santos. Pelé fez três gols e e Scala, que era o grande zagueiro do América, não viu nem a cor da bola. E tem um detalhe desse jogo, é, nunca esqueci. Eu até escrevi essa semana falando do dia que eu bati um papo com ele no telefone, né? Foi. É, é, eu nunca esqueci isso. Eu tava naquela arquibancada que chamava Frasqueirão, a grandona. A grande? Lá com meu irmão. Houve uma falta e todo mundo ficou naquela, na espera, né? Deu aquele silêncio esperando. Eu jamais esqueci isso, Rubinho. Eu ouvi o barulho do pé do rei na bola. Eu já vi várias vezes. A gente tem essa percepção. Eu ouvi. É um toque seco. Era o Bira Jara o goleiro do América? O Bira Jara. Ele só fez olhar. Bira Jara, teve um gol que, que Scala ficou pendurado nele e tal. E nesse, e nesse meio tempo, é, nesse período de Brasil Bocassino, Brasil Cavalo de Aço, Brasil Black Power, é, surgia, é, como uma estrela reluzente, realmente, e ele era reluzente. Um menino, o menino, eu me arrepio, cara. Não consigo falar dele sem me emocionar. Um menino, é, lá na Salgadeira, próximo ao cemitério do Alecrim, que é o maior de Natal. E esse menino explodia. Na estreia contra o Botafogo, no Maracanã, Marinho Chagas estreava pelo Botafogo. Ele foi campeão em setenta pelo ABC, em setenta e um estava no Náutico. É, o Flamengo Zagalo não quis, porque preferiu um jogador chamado Mineiro. E aí o Botafogo contratou. É, a estreia dele foi Botafogo e Santos. Tem esse gol no YouTube. Vocês põem lá, estreia de Marinho Chagas no Santos. E aí, o dono do time do Botafogo era Jairzinho. Jairzinho, que naquele momento já é o camisa dez. Já é o camisa dez, e já tinha sido campeão da Minicopa e tal. E já era, como é que diz? Furacão da Copa. Furacão da Copa. Ele que mandava, então, foi uma falta na entrada da área. E aqui pra nós, ele era um bom batedor de falta. Apesar de, não era maravilhoso que nem Marinho. Mas naquela época, Marinho era um nordestino, um pau de arara, um paraíba que chegava lá. Então, armou-se a barreira e Jairzinho tomou posição pra cobrar. O goleiro era o grande Serras. Serras. Da argentina. É. E ele ficou aqui no canto, Serras, e deixou a barreira cobrindo o outro, né? Aí, enquanto Jairzinho arrumou a bola, Marinho veio de trás, deu uma porrada rasteira, gol do Santos. Do Botafogo. Do Botafogo. Gol do Botafogo. Um a zero. E aí, todo mundo foi pra cima dele, uns pra comemorar com ele e Jairzinho dizer, porra, ô, caceta, quem manda nesse time sou eu. Aí, ele mandou o Jairzinho pra aquele cara. Pô, vai se fuder. Ele já era. Vai se fuder, Jairzinho. Eu era bocudo. E Marinho era, Marinho não era bocudo. Marinho tinha aquilo que nós não temos, os natalenses. autoestima. Tinha, sempre teve. Você... Ele na maior crise pra ele... Marinho eu vi no fim da vida sorrindo e feliz. Então, ele, a partir daí, começou a... E nesse mesmo jogo, deu um lençol em Pelé. Aí, Pelé disse, quem é esse galego doido? A partir daí, ele foi sendo observado por Zagallo, que já era o técnico da seleção, e em 1973 foi convocado pra aquela excursão que o Brasil fez pra venda de votos. Isso. A venda não pra... A venda de votos a João Saldanha, pra ele ser... Presidente da Ficha. Então, me dá um depoimento de Marinho. O que era ver Marinho jogar? Olha, Marinho, eu vou dizer uma... Você contar isso, como eu já contei tantas vezes pra pra jornalista de fora, fazer uma linha temporal de Marinho, não é qualquer jogador no mundo que cê faz. Não é. Mas faça pra pra os telespectadores do Tino da Limpo. É, eu conheci Marinho dentro de um quartel chamado C.I.A.T. Da Marinha. Da Marinha nas quintas. É, o ABC treinou lá. É, o C.I.A.T. era o campo de treino oficial do Riachuelo, onde jogava o irmão dele. Quem era o comandante era o tenente Castro do Riachuelo. O irmão dele era jogador do... Quem era, qual deles? Bomba? Bomba. Então, Marinho começou a ir ao treino do Riachuelo, mais jovem, né, menino, levando a mochila do irmão, com as coisas do irmão. Aí tá, o tempo foi passando, ele foi até que ele foi pro time, né? Ele já joga o campeonato em meia-oito, não é isso? Não, ele joga, joga, ele joga o campeonato de meia-nove. Meia-nove, o de, não, no de... No meia-nove, no primeiro, o campeonato de meia-nove foi no primeiro semestre. Ele joga em meia-nove, encanta. Ele é, é considerado um dos melhores do campeonato. É. E aí o seguinte, ele joga esse meia-nove, sim, aí... E com todo respeito, com todo respeito, nas pesquisas que eu fiz, com todo respeito, né? As pessoas falavam, escreviam, né? Os colegas, os colegas antepassados, né? Os colegas que já não estão mais mais com a gente, diziam o seguinte, chegou alguém pra ameaçar um Chieta, que era um grande lateral. Um grande lateral mesmo. Ele batia falta. É. Então, ele, ele, no segundo semestre, o que é que acontece? Bira Rocha, Bira Rocha, pai de Birofinha, pai de Gustavo, era de sessenta, nos anos sessenta e nos anos setenta, quem mandava no ABC era ele. Era Bira. Era Bira, com aquele seu jeito eh meigo, né? De dar porrada na mesa, de não deixar sacanear o ABC. Então, Bira chegou pra Paulo Ramos, que era o dono da da loja de material esportivo, né? E Bira chegou pra Paulo Ramos e jogou contratar esse galego. Chegou a Paulo Ramos, eh, porque já tinha ido, desculpem, lá, 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 a, ao tenente Castro. Castro, eu quero marinho. Aí Castro disse, olha, eu quero dinheiro e tal, aí fez negociação, vem, nego, negociação vai, Bira, muito experiente, muito esperto, disse, eh, que aí, eu não tenho dinheiro e tal, disse, consiga material, material esportivo pro Rachuelo. E aí, eh, ele foi até Paulo Ramos, que era o grande nome do material esportivo, na tal das lojas material esportivo, esportivo, esporte, eh, Master, não, é loja do esporte, essas coisas todas. Ele era distribuidor, inclusive. Aí, Bira, fiado, comprou sacos e sacos de bola, de chuteira, de camisa, de calção, trocou por Marinho. Isso no Marinho, quando o Riachuelo foi eliminado no campeonato sessenta e nove, ele assistia da arquibancada, porque não podia jogar pela BC. E aí, nesse campeonato de meia nove, ele se destacando. Muito. É quando começa toda aquela história dele do acúmulo de Rádio Amadu, como é que chamava? Motorrádio. Era, motorrádio. Porque cada jogo ele ganhava o melhor em campo, o craque do jogo, aí motorrádio. Ele começou a acumular naquele tempo. Bom, aí se você olha, o cara tava em meia nove ali, certo? No Riachuelo. No Riachuelo, de destacando num time pequeno, de América e ABC ali que dominavam. O ano seguinte, ele já tá no ABC e ele já é campeão pelo ABC. Houve uma reformulação geral depois do gol do alemão. E alemão. Que ABC passou a jogar com com Lulinho, com Erivan, Erivan, Preta, Edson, Josemar e Marinho, Willi, Corrêa, Zezé, Alberi, Petim, Burunga. Isso. Aí ele vai pra ABC. Setenta, campeão pelo ABC. Campeão. Certo? Aí sai pra setenta e um pro Náutico. Isso. Setenta e um. Botafogo chega lá, apanha ele. Isso. Ele estreia no Botafogo em setenta e dois e ganha a bola de prata do melhor latro-esquerdo do Brasil. Do Brasil. Junto com Alberi, Alberi também. E saímos do Motorradio de Natal pra bola de prata da placar. Setenta e três no Botafogo ainda, de novo, melhor latro-esquerdo do Brasil. Bola de prata. Setenta e quatro, final de setenta e três. Primeira convocação pra seleção brasileira. Isso. Setenta e quatro, joga a Copa. É o melhor jogador do Brasil na Copa. É o melhor lateral esquerdo. É, mas não é o da Copa, né? Isso aí é um equívoco que tem da mídia brasileira. É. Porque na verdade o melhor latro-esquerdo da Copa ganhou o prêmio. Foi Bright. Foi Bright, né? Do Alemanha. Agora, Marinho pra mim foi o melhor jogador do Brasil. Ninguém jogou mais do que ele. Não, ninguém jogou mais do que ele. Ninguém jogou mais do que ele. Nem Jairzinho, nem Rivellino, ninguém. Eu vi todos os jogos do setenta e quatro. Aí pronto. Ele, ele, ele vai nessa pegada, sabe? Vai, passa pela aquela máquina. Olha, olha a história, a história da ida dele pra máquina Tricolor, que é o, foi um time montado com Rivellino, grandes jogadores pelo presidente Francisco Horta. É, é incrível. Francisco Horta, não, eu acho que tava louco, porque deu, é, passou, deu o lateral esquerdo Rodrigues Neto, o ponto direita Gil e o, e o tricampeão mundial, um gênio da bola, Paulo César Caju, todos os três pro Marinho. Foi. Ele deu pro Marinho. E Marinho no Fluminense não foi bem. Aí daí foi pro Cosme, né? Mas aí ele foi, mas aí ele, 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 ele conseguiu destaque na, na excursão. É. Ele é Europa, porque aí já era conhecido na Copa. Jogou com Pelé com a camisa do Fluminense. Na Copa de setenta e quatro, aí, pô, a única vez na vida que ele se encontrou com o Pelé. Foi esse jogo contra o Fluminense. Fora do, fora do, fora do, dos confrontos na época de Santos, né? Sim, não, de que junto. Sim. Pelé, porque no segundo tempo mudaram as camisas, aí Pelé jogou ao lado dele, pelo Flú. É, entendeu? Isso. Aí, porque as pessoas confundem também, achando que ele jogou com o Pelé no Cosmos. Não, não, não. Pelé indicou ele. Pelé que disse, ó. Quer trazer, quer trazer juventude pro estádio, quer atrair as meninas. Um louro. Pega o lourão. Pelé já disse, pega o hippie. É, e ele chegando, chegando no, no, no Cosmos, a camisa três era a camisa sagrada de Beckenbauer. Aí ele chegou e disse, me dá pra cá a camisa três, que eu vou usar, vou jogar no meio campo, na estreia, contra o forte Lauderdale, né? Isso, é. Ele fez, foi três a dois, três gols de Marinho. Mas, Alec, Marinho, Marinho é importante, mas temos aqui, é, algumas coisas que eu queria colocar pra você. Por exemplo, você é membro do, do Conselho de Cultura do Rio Grande do Norte, né? Conselho Estadual de Cultura. Conselho Estadual de Cultura. Aliás, até o próximo dia oito, termina meu mandato dia oito. Doutor, e você é candidato à reeleição? Eu prefiro, você tem, é, é, o Conselho existe há cinquenta anos, tem uma, uma, é, uma praxe lá, que todo mundo é conduzido ao segundo mandato, certo? Esse é o primeiro? Esse é o meu primeiro. Só que tem um detalhe, o ex-presidente do Conselho, que é nosso querido Iaperi Araújo. Sim, sim. Ele, ele, o mandato dele acabou tem quase dez meses, né? E tá uma, 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 uma paradeira, nem o governo, nem a Secretaria da Educação, é, fazem a renomeação dele. O Conselho já pediu a renomeação dele, porque todos os membros assinaram em unanimidade pra pedir a renomeação dele. Eu não sei, eu não sei se é porque Iaperi é declaradamente, é, é, apoiador do senador Zé Gripino. Não, não sei, eu sei que tá demorando, ele, ele não foi renomeado. É, estranho, né? Aí, semana passada, semana passada, o Conselho, que é presidido hoje por Valério Mesquita. Um conciliador, um homem muito hábil. É, fez um, fez um ofício pra encaminhar o governo, assinado por todo mundo, os outros membros, pedindo a minha renomeação, ou seja, renovação, renovação do mandato. Foi assinado? E hoje eu publicamente dei uma nota na coluna dizendo o seguinte, eu abdico da minha renovação em nome de Iaperi. Porque como é que um cara tá há dez meses esperando uma renovação e o governo não faz a renovação? É. E um cara que conduziu o conselho como presidente há algum tempo atrás aí, de forma fantástica e tudo. É, e eu, e, é, você falou em política e eu acho que a gente tem que entrar nela. Você, durante um tempo, é, participou ativamente, até como publicitário, de campanhas eleitorais. E você era um cara muito ligado ao governador, ligado por questões de 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 lealdade sua, de amizade e tudo, coisa que eu prezo e admiro, porque eu sei disso, você é assim comigo. É, o que houve pra você e o ex-governador Robson Faria se afastarem? Foi um um equívoco no final do governo dele, na verdade. Deve ter sido um equívoco muito grave. A campanha, a campanha eleitoral já havia acabado. Ah. A campanha eleitoral de dois mil e dezoito? Essa aqui, que Fátima foi reeleita. Que ele. Não, que Fátima, não, a de de. A de. A de dezoito. De dezoito. Porque ele ficou em terceiro lugar, não foi pro segundo. É, Carlos Eduardo em segundo. Fátima ganhou. Então, Fátima já tinha vencido a eleição e o governo tava no no final, né? Aquele encerramento. Na hora de ajeitar as contas e tal. Eu, eu, eu abri uma manhã, abri o diário oficial. Sim. E encontrei no dia oficial um edital chamando pra uma uma licitação de propaganda para um aporte, né? Como é que chama o edital? É, um aditivo. Um aditivo. Um aditivo. É, renovando o contrato anterior que que foi feito desde o governo de Rosalba. Não, eu vendei de Vilma. É. Então, ele só vai ser. É, aí Vilma fez outro contrato. Isso, aí vão renovando. Aí fizeram, fizeram um aditivo, é, acrescentando nessa nova licitação, aumentando a verba publicitária pra trinta milhões de reais. No fim do governo? Sim. Aí eu. E por que que você discordou? Vou lhe contar. Aí eu vejo aquele negócio no diário oficial, eu digo, como é que é isso? Vamos fazer uma licitação. No fim de governo, trinta milhões. Isso vai cair no colo do PT, porque imagina o PT se preparando pra governar. Aí chega ali trinta milhões pra, porque qual era o argumento que você tinha pra encerrar um governo pegando mais trinta milhões pra que torrar? Desde agosto que o governador tá tratando da gente, com a gente da área de comunicação, tá tratando dessa. Desde agosto, portanto, antes da campanha de reeleição. Antes da campanha e, 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 a nota isso já é o mês de novembro, novembro, dezembro. Já tinha passado a campanha, a eleição. Aí eu digo, puta merda, como é que pode? Governador sabe, mas ele me disse que não sabia que ia tentar tal. Aí, nesse meio tempo, sabe aquele meu tempo que a fagulha espalha, o fogo tá lançado. E a intriga? É, a intriga entrou no meio de campo, aí só escuta as conversas. O governador tá puto porque você atrapalhou o negócio. E não demora pra ficar puta e ficar, inclusive, furioso e e cometer atitudes injustas. Aí, aí é o seguinte, aí eu vi que tinha, aí eu escutei o pessoal dizer que tava chateado, que eu tinha traído, não sei o que e tal. Você tinha o que? É, traído o... Amizade? Amizade e tal. Aí eu fiquei na minha, aí, depois teve uma turma de bombeiro, alguns amigos, sei os meus, ligavam e diziam, não, vamos, marca um encontro, vamos marcar um bate-papo, sei o que lá. Aí eu cheguei e disse, rapaz, eu não vou, sabe por quê? Eu não vou porque eu não fiz nada pra atravar ninguém. Minha preocupação era com ele. Eu cheguei a dizer com essas palavras, se esse negócio der uma merda... Ele é que responde. Quem vai responder é você. Esses caras do, do, de marketing, de propaganda, de comunicação, nenhum vai preso, não. Depois da derrota, as andorinhas voam. É, você vai, aí eu digo, como eu fiz pra tentar defendê-lo, eu não vou fazer. Eu disse, olha, o povo que eu mais amo na vida são meus filhos. E eu me acabo de desespero quando eu brigo com um, eu fico com um remorso enorme. Agora, por maior que seja o remorso, quando eu sei, na minha cabeça, que eu não estava errado em brigar, eu fico na minha, não vou atrás. Mas se eu sentir que, porra, exagerei, eu vou de joelho abraçar aqui pra jular, porque são meus filhos. Fora meus filhos, eu não faço isso com ninguém mais. E você sentiu, pai, vamos encerrar esse assunto, e você sentiu o quê? Que ele, ele te enganou ou... Não, não sei, eu acho que não quis, não quis que que aquilo fosse assunto e tal, e na hora mesmo fez de doido. Eu sei que, eu só sei o seguinte, como a pessoa que foi pro grupo dizer que era mentira a minha nota e tal, que tava tudo organizado e tal, e eu escutei os comentários, né? Aí eu disse, pois agora, só por causa disso, eu vou abortar a licitação. E eu abortei. Você conseguiu como? Eu consegui me articulando com o pessoal de justiça e de Ministério Público. Não quero dizer nomes. Não, não, não. Instituições bastam. É. Mas... Não saiu a licitação. Não saiu, não saiu. Então, amigo, você... Eu consegui, consegui que um promotor pedisse, fizesse a denúncia, a denúncia caiu no sorteio na mão de um magistrado. E o magistrado... O magistrado meteu a caneta e cancelou. E aí, quem tiver garrafa pra quebrar, que fosse brigar com o magistrado. Então, você tem alguns desafetos, eu acho, por conta desse episódio. Deve ter. Alex... Mas durmo todo dia. Agora tô dormindo às... De dez da manhã, da noite, pra acordar pra ver as meninas jogar bola. É, também. É, Alex, me diga uma coisa. É... O Brasil hoje tá vivendo uma dicotomia terrível. E você é um... É um cara... Você começou como eu comecei, indiretamente, no Partido dos Trabalhadores. Do tempo que o Partido dos Trabalhadores era um partido paupérrimo, né? É... Meu pai, inclusive, você foi... Participou da campanha do meu pai a governador. Na chapa. Ele era o meu candidato a governador. É. Eu sou o primeiro candidato a governador do PT. Quando o PT não tinha dinheiro. E depois... O PT foi fundado no Rio Grande do Norte por dezoito pessoas. Entre essas dezoito pessoas, seu pai. É. E depois o PT pegou meu pai e mandou embora. Poucos anos antes do PT ser fundado, eu vi minha mãe... Eu vi minha mãe dar um carão e rubão. Deixa eu dar um furo a você. Eu quero a história da sua mãe. Mas deixa eu te dar um furo. Você sabia que eles cortaram a pensão, a minha pensão e a pensão da minha irmã da anistia? Eles cortaram. No governo do PT? No governo do PT. Cortaram. Eles acharam que a gente não... Não tava no Chile. Enfim. Eu... Eu... Eu uma vez cobrei. Eu uma vez cobrei. Mas isso... Isso... É... Estimulado por familiares. Por pessoas... É... Aqueles familiares que são... É... Que são meio... Meio parentes. Os amargos. Os amargos e os bastardos. É. Então esse pessoal agiu... É... De forma covarde e... E eu... Eu fiz... Eu perdi mil reais. Mil e pouco reais. Eu fiz no jornal de hoje, na coluna, uma cobrança pública. A dona Vilma. E depois de... Que encontrei com ela duas, três vezes. Ela dizia, aquilo que você escreveu, pode anotar aí que vai ser feito. Eu dei uma nota dizendo, dizendo assim, dona Vilma, governadora, já que o PT jamais teve a... 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 A honra e a dignidade de prestar algum tipo de homenagem ao seu primeiro candidato a governador, Rubens Lemos, faça a senhora por ele ter sido um dos fundadores do PSB. Quando seu pai morreu, ele tava no PSB. PSB. Morreu em noventa e nove. E aí ela dizia, vou organizar aquilo, vou falar, aí dizendo até assim, vou conversar com Márcia, vamos fazer um grande evento pra homenagear Rubens. Nunca houve. Mas, é, antes do PT, pronto, antes de chegar no PT... Quem homenageou foi o saudoso Agnello Alves dando ao papai o nome do escola. São grandes amigos. Rubens Manuel, compadres, Rubens Manuel, lembramos, essa escola existe no Parque Industrial. Rubinho, nas quintas, eu com quatorze anos, quinze. Isso é interessante. É... Minha mãe... Minha mãe era... Papai era aquele cara do sim, sabe? Papai era o sim. Seu pai era um bom prazo. Paparicado, filho, não sei o que, tá, era... Era pro cinema, dava um jeito, não tinha dinheiro, era um comerciário. Papai passou a ter dinheiro, quando ele envelheceu e saiu aquele negócio dos ex-combatentes do exército, né? Sim, um dinheiro, um prêmio, né? Na idade que eu tô hoje, foi quando ele começou a ganhar um salário maravilhoso. Então, viveu, viveu pô, ele viveu com um salário lá de tenente, não sei o que e tal, aí pronto. Mas antes não, ele era um cara comerciário. Ele era ex-combatente? É. Lutou lá na Itália? Não. Ele foi, ele foi, salvo no gombo. Excesso contingente? Nada. Ele foi, ele foi, quando, quando o Brasil resolve, o governo brasileiro resolve entrar na guerra, pra enviar os soldados pras tropas, pra, pra Europa, aí Getúlio dá a canetada pro Brasil e começa tudo. Ele foi convocado, tudo, tava lá no grupo pra ir pra Itália. Na reta final, um vizinho dele, é quem avisa ele, ele tava se preparando, pedindo mamãe, dizendo, explicando a ela como é que ela devia fazer, é, precisar de coisa, pedir ajuda aos irmãos dele, tal, porque ele ia, né, e tal. Tudo preparado, ele ia pra guerra, né? Eles não tinham filhos ainda, né? Os dois recém-casados, tudo. E aí, um vizinho dele disse, foi lá em casa, pai, seu Luiz, que sorte é a sua. Hein, Luiz? Aí, papai, disse, que sorte de quê? Tu não vai pra guerra mais, rapaz, coisa boa, hein? Hein, comadrenezinha, irmão? Ele disse, o quê, rapaz? Um, um, não é o nome daquele cara que fez a lei do, 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 divócio? Nélsio Carneiro. Nélsio Carneiro, deputado novinho. É. Nélsio Carneiro, deu entrada com um requerimento, sei lá o que foi, pedindo a Getúlio Vargas que, pelo menos, mandasse apenas só os solteiros pra guerra. vida. Não, não, não distorce. Foi aos 40, foi nos acréscimos. Foi igual o gol, o cabecetou. O cara prepara o hino. Aí, mande só os solteiros, pra não atrapalhar a vida das famílias, sei o quê. Resultado, papai, tava casado com uma mãe, você sabe que nos anos 40, 50, até os anos 70, 80, o casamento religioso era tudo, né? Tudo. Só que era tudo socialmente. Mas legalmente o... É, é, é feito, é feito, é civil que vale. O valer é um civil. É, exato. Claro que o religioso é quem, socialmente, culturalmente, era o grande casamento. Mas eles não tinham casado no civil, eles estavam casados no religioso. Tem que casar no cartório. Papai, eles saiam às pressas com mamãe, correndo pro cartório. Pra entregar o documento lá no exército, dizer eu sou casado. Aí escapou. Bom, aí o seguinte, aí eu lá nas quintas, adolescente, mamãe com aquela coisa dela sempre ali, preocupada, né? Quando ela falava em... esses meninos têm que trabalhar. Não, tem que estudar. Tem que estudar. Aí ela ficava, mas aí ele subia a voz e aí ganhava o debate, né? Não, não, deixa o menino estudar. Trabalhado precisa não. Mas ela, na cabeça dela, tanto é que, aos 13, ela me pegou pela mão e me levou na casa da mãe de Edivan Martins. Lá na rua São Geraldo, nas quintas. Um pouquinho na frente, lá de casa. Edivan, nosso companheiro de Jovem Panil. É, aí eu fui estudar datilografia. É, o curso de datilografia. Aí você vê o que é o destino. Eu tô com 63 anos e desde meus 26 anos eu vivo teclando. teclando. Por causa desse curso. É, eu sou dedo. E aí o seguinte, eu já com o curso de datilografia, ela começou a tentar esse negócio e tal. Aí quando ela tocava no assunto, papai disse, não, o menino vai estudar. Precisa trabalhar não. Tá novo. Aí o primeiro me levou numa fábrica de prego lá que vira rocha. Jossan. Jossan. Não, porque doutor Bira, ele é gente boa, eu vou falar com o doutor Bira. Papai, não, deixa isso pra lá, não sei o que lá. Aí ela foi escondida dele. Mãe, quando, mãe é mãe. É, aí ele foi escondida dele. Aí chegou lá e o pessoal lá disse, não, mas uma menina dessa idade, negócio aqui prego e tudo, não tem nada não. Voltando. Aí ela na rua encontra Rubão, não é? Encontra papai? Preciso falar com você. Você tá onde? Aí ele disse, o que é, Nézinha? Não, é uma coisa, preciso falar com você. Aí disse, eu estou. Ela era mais velha que ele era, né? Mãe é de 22, né? É, bem, mais velha. Mãe é mais velha. Aí ele disse, eu tô no Nordestão, mas não é o supermercado, não. É a área onde é o escritório grande. Aí deu o endereço, ele pegou a licrinha ali. Seria o mini preço, não? Mini preço, mini preço. Os árabes. É, uma casa grande. Rapaz, ela, ela esperou o papai sair depois do almoço, voltar pro trabalho. Me pegou pela mão. Lá, vai lá em Rubão. Peguei lá. Aí Rubão disse, Nézinha, aqui é o seguinte, eu cuido da área de propaganda aqui. Tudo aqui, os meninos que fazem cartazes de preço, não sei o que, tal, texto, tudo aqui, é isso aqui. Alex desenha? Aí eu disse, não. aí ele disse, eu não vou botar o menino, Nézinha, no caixa, botar pra fazer caixa, com essa idade, pra ficar lavando, arrumando coisa aqui. Não, bota esse menino pra estudar, porque quando ele disse isso, bota, deixa esse menino estudando. Ela olhou pra ele e disse, lá vem você, com a mesma conversinha do Luiz. Eu nunca harão. Muito obrigado, me pegou pela mão, eu disse, bora, vai sair. E ela nunca esqueceu isso, não, né? Ela não deve ter esquecido isso nunca, não. Você com a conversinha do Luiz. É, Alex, e... Aí, pronto, aí o seguinte, quando chega a anistia, 79. Mas antes da anistia, já tava dando uma liberadinha, como é que os caras voltaram, aqueles caras... A distensão. A distensão, gradual e... Lenta, gradual e segura. Lenta, gradual e segura. E segura de Geisel, né? Leste do Geisel. Aí os caras voltaram do exílio, aquele negócio, o Fernando Gabeira. Miguel Arraes. Com a tanga de Coroché na Praia do Panema. Aquela tanga era Leda Nagra. Aí Miguel Arraes, Brizola, todo mundo voltando, né? Aí já tava aquilo. E começou o movimento no Congresso pra que liberasse a questão dos partidos. De esquerda, né? Tudo banido, né? Aí a turma do PCB começou a se organizar de novo. Aí veio o PCBB se organizando e tal. Brizola brigando pelo PTB com a... O Ivete Vargas. O Ivete Vargas perdeu a sigla, criou o PDT, né? E vem as greves do ABC e surge o PT dentro das greves, né? Com o Lula ali, de líder e tal. E aquele monte de intelectuais. O PT nasceu com o nome de Partido Trabalhadores, mas formado por uma empurrada intelectual. É, eu lembro bem de Francisco Wefford. Porque aqueles trabalhadores, aquele povo que acompanhou Lula, eram mais intelectuais. Wefford, um grande intelectual, aquele povo todo, né? E aí começou. E dentro da faculdade, o assunto era esse, pô, naquela época. Não tinha esse negócio de... Aqui era geral, era todo mundo fazendo política, ele fazendo eleição do DCF, de diretório acadêmico e tudo. Até hoje as pessoas dizem assim, rapaz, eu votei em seu pai. Papai teve 3.207 votos, mas depois de morto, ele deve ter uns 150 mil. Porque é todo mundo... Ele votou nele. E outros vinham assim, seu pai ganhou todos os debates. Eu digo, e tu me oposte quando? Ganhar debate, dá pra... Aí, pronto, aí começou a formação do PT, e muito professor universitário, né? No partido. Muito, muito teórico. E aí a turma da faculdade começou, a meninada também a ser, né, encantada com o PT. E aí começou o PT. Aí chega a eleição de 82. Aí vem o grande, a jogada do governo, né, Figueiredo. que é... A vinculação de voto. A vinculação de voto. Aí, resultado. Temos que explicar, né? Temos que explicar o que é a vinculação de voto. Aí lascou os partidos de esquerda, porque eram os partidos ainda se organizando. Você tinha que votar... Se o seu governador fosse num partido, até vereador você votava também. Exato. Se você botar... Se você botasse num vereador de outro partido, anulava o voto. Anulava o voto todo. Você tinha que votar no governador, senador, federal, Estadual não, o prefeito foi em 88. Não, 82. 82 sem beleza do prefeito. 82 teve sim. Prefeito de Láez em 82 foi o meu amigo. Sim, mas nas capitais não teve. Não, a capital era área de segurança nacional. Não teve na capital. A capital teve em 85. É, em 85. E Vilma ganhou de Garibaldi. Não, Garibaldi ganhou de Vilma. E Vilma ganhou de Henrique. Em 88. Aí, rapaz, como é que vai fazer? Como é que o PT vai participar da eleição? Isso no Brasil todo. Por quê? Porque o negócio dizia assim, partidos participam da eleição e lançam candidato se tiver número X de diretórios formados ou, no mínimo, tantos X de comissões provisórias. Que é o futuro do diretório, né? Rapaz, e aí? O PT era capital, porra, aqui. Só tinha Natal. O PT era gueto, né? É, aí tinha uns caras ali líder sindical no interior, o pessoal em Mossoró, ali, frispiniano. Muito conservador. Era seu Sebastião. Tinha, e o senador, me lembro que era Elisiel Barbosa. Lá de Montanhas. É, e o senador, o vice-governador era seu Sebastião. Sebastião. Aí tinha, tinha um cara de rachuelo que chamava Chico Pedro. Chico Pedro. Aí, como é que vai fazer? Aí, a gente espera, a gente espera a reação lá do nacional, né? O que é que vão fazer? Aí vem a saída, qual era? Tem que ir pra rua, a militância tem que ir pra rua, a militância, quando ela fala, hoje é uma multidão, mas naquele tempo era um moinho de gente, né? Tudo estudante. Tem que ir pra rua, tem que filiar as pessoas, convencer as pessoas a assinar a ficha do partido. E como é que você fazia isso? Criamos uns mutirões de fim de semana. Você passava o sábado e o domingo inteiro na rua, de manhã à noite, no meio da rua, de bairro em bairro, pedindo à pessoa, aí você tinha que ser rápido. E a conversa era conversinha mesmo de vendedor de Bíblia, meu amigo. Era beligeirinho. Chegava assim, amiga, é o seguinte, olha, vai ter as eleições, você sabe, o Brasil tá saindo aí do regime militar, e agora... A doutrinação, né? E aí a gente precisa criar um partido que seja do povo, que seja do trabalhador, da dona de casa. Aí enfiava a conversa. O partido da dona de casa... Quem é que vai ficar contra um partido que é desse povo todo? Olha, o senhor é a favor de um partido dos estudantes, do dona de casa, do pé? Caraca, não, é a favor. Então, o senhor só precisa assinar aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui? O senhor assina aqui só pra dizer que o senhor concorda com esse partido. Rapaz, olha a jogada. Você assina aqui só pra dizer que você concorda que esse partido deve existir. Depois que conseguir a assinatura, metade do caminho resolvido. Você voltava com aquele acúmulo de ficha assinada embaixo, voltava depois. Disse, olha, lembra que eu passei aqui? Não sei o quê. Me dê só seus dados aqui. Aí você já preenchia os dados do cara. O cara já era afiliado. O cara tava afiliado. Alex, a gente tá com a questão do tempo, a conversa nossa, ela flui naturalmente. Só rapidamente a história dos debates que diziam que Rubão, né? Que Rubão era bem de cogó e tudo. E aí teve um... Resolve fazer um debate transmitido ao vivo pela... Rede Globo. Rede Globo. Só que os candidatos tinham que ir pra Recife. É. Não existia TV Cabuji. TV local aqui, não só tinha. Só VT e 87. Aí o... Vai os candidatos. É Agripino, Rubão, Aluísio Alves, Vicente Brito, né? Vicente Cabral de Brito. Cabral de Brito. PTB. Foram pra Recife. Aí pronto, o pessoal do PT na esquerda reunido nos bares assistindo, certo? Aí alguém disse bem assim, mas se Rubão der um baile de novo, igual o outro debate, eu soube que o povo do MDB e do... Teve um no Ateneu com um chocolate que ele deu. O pessoal do MDB e do PDS estão organizando pra ir pro aeroporto buscar o candidato, pra sair de lá, pra dar a impressão que eles ganharam, querem fazer uma carreata do aeroporto pra Natal pra dizer que o cabra ganhou. E tanto o povo de Aluísio tá indo, como o povo de Aluísio tá indo, a gente precisa ir também. Aí a gente disse, bora, bora. Aí começaram a organizar pra ir pra... Pós-debate, pra ir pro aeroporto buscar o Rubão. Quando somou, assim, dos petichas que tinha carro, o professor universitário, o servidor público, aquele povo, assim, não tinha 30 carros pra botar todo mundo dentro. Aí os cabralheiros... Tem nada não, a gente vai, bota as bandeiras... Cheio de idealismo. Quando a gente chegou ali por perto onde hoje é o Natal Shopping, o trânsito em direção a Parnamirim... Estava tomado. De PDS e de MDB... Engarrafado. Engarrafado. A gente não ia passar... Vocês eram minúcios naquela época. Ô Alex, e por que você se desiludiu com o PT? Não, eu em 83 já. Por quê? Porque eu vi a... Eu vi a coisa falsa que é o discurso, a narrativa de esquerda, desse negócio de socialismo. Você acha que o socialismo não é um caminho? Nada. Porra nenhuma. Porra nenhuma. O que é? Eu escrevi hoje um negócio crônico da Colômbia que eu disse assim... Pobre tem internet? Tem. Pobre tem... iPhone? Tem. Pobre tem... Não sei o que, tem. Pobre tem saúde? Não. Pobre tem educação? Não. Pobre tem segurança? Segurança pública. Tudo que é bom e feito pelo capitalismo, o pobre tem. Tudo que o pobre não tem é consequência do Estado. É do Estado. Você, você... Você foi do... E é um... Você toma partido em briga de galo. Toma, toma. Eu, eu, eu... Você é de direita? Eu sou... Eu sou de direita, mas eu sou contra a esquerda. Certo? Primeiro você é contra a esquerda. Primeiro eu sou contra a esquerda. É igual aquele vascaíno que primeiro é contra o Flamengo e... Então, o cara diz assim, você não vai... Agora, na campanha passada, os caras faziam... Porra, amigos meus de antigos, né? A gente já tem alguns amigos daquela fase de juventude que se relacionam bem, a gente separa, não... Outros não, se afastaram, mas eu tenho uns que mantenham boa amizade até hoje. E amizade, pra mim, você já disse aí, é coisa muito valiosa. Tá mais alegre, rapaz. Puta merda, rapaz. Tu vai votar em Bolsonaro? Eu disse, amigo, eu votaria em Fernandinho Beiramar. Que é isso, Alex? Contra a Lula, eu votaria em Fernandinho Beiramar. Contra a Lula, contra essa coisa, com essa coja do PT, eu voto qualquer coisa. Eu dizia, eu digo... Eu repito o que Xuxo fez. Xuxo, imprensado, com a ameaça de a Inglaterra sucumbir ao nazismo, tentando fazer com que os Estados Unidos entrassem na guerra e tudo, e não conseguia, não conseguia. Aí, chegou num ponto que ele não tinha o que fazer, foi conversar com o Stalin. Foi. Aí, fez o acordo com o Stalin, né? Até porque Hitler deu uma cagada de bater no negócio russo. aí, o parlamento inglês dividido, bem divididinho até hoje é, né? O trabalhismo e o conservador. A turma do trabalhismo foi pra cima do ministro, né? O senhor está fazendo aliança com um ditador comunista, um ditador assassino, não sei o quê. Aí, disse, é. Mas, se Hitler ameaçar o inferno, eu me alio com o diabo. Então, assim, você está vendo, eu pergunto, você acha que a prisão de Lula foi justa? Total. Foi justa, julgado por três instâncias. Você acha que ele cometeu os crimes que foram atribuídos por Moro? Ele, ele estava à frente, como é o maior líder, ele é o grande líder, ele estava à frente de tudo ali. e no pacote, ele estava na frente do pacote, ele sabia que ia acontecer aquilo, sabia que ia acontecer. Você acha que era uma organização? o que houve no pacote de mais coisas, mesmo que não tenha sido com a participação dele, a partir daí, ele já tinha liberado, ele já tinha liberado o pacotão. Pelo jeito, assim, pela forma como você está falando, a gente está terminando, mas eu não vou deixar de colocar isso, você está indiretamente dizendo que o PT é uma organização criminosa. Para você, o PT é uma organização criminosa? A esquerda, ela age no mundo inteiro como uma organização criminosa. Ela age... E aqui especificamente no Brasil? No Brasil, principalmente. Como é que você está vendo Flávio Dino, ministro da Justiça? Eu acho um escroque. Escroque? A lei do armamento? Primeiro que nem a petista original, né? Vem lá do PCdoB, que é coisa muito pior às vezes. É mesmo. É. Então você tem, você acha que nós teremos quatro anos de sofrimento? Não sei se é sofrimento, mas é que serão quatro anos de construção de narrativas mentirosas, fraudulentas, para impor o que eles precisam impor do projeto de tomada de poder. Porque ninguém toma mais poder, só o próprio pessoal que apoiou Bolsonaro se equivocou achando que toma-se poder com um revólver na mão, com um fuzil. Isso é coisa dos anos 70. A esquerda, o militarismo hoje é o militarismo jovem. O poder se toma no processo cultural e político, certo? Então, a esquerda vem fazendo esse trabalho dentro das faculdades, a área de humanas. Se eu tivesse um ano de... A universidade totalmente tomada, as universidades estão formadas em comitês. O Brasil, o Brasil passa por um choque durante assim um governo de dois mandatos para, tipo assim, primeiro privatizar uma área das universidades federais. Privatizar. Eu privatizava humanas, imediatamente humanas. Quem quiser ser jornalista, historiador, escritor, qualquer coisa, vá estudar em faculdade privada. Certo? O Estado vai pagar os cursos que são de imediato, que tem imediato a reposição de interesse da sociedade. Vai da área tecnológica, medicina, direito. Agora, quem quiser entrar em humanas para ser filósofo, vai pagar, como é no mundo todo. Essas suas manifestações geram fúria. O que você acha das pessoas que... Eu estou com um processo agora de cinco partidos de esquerda. Desde o ano passado entraram contra mim. Foi? Por quê? Porque eu trato o comunismo como eu trato. E o comunismo para você é o quê? Para mim é o seguinte, deixa eu lhe dizer. O século XX produziu os três maiores flagelos da raça humana. Quais foram? Comunismo em 17. Comunismo pela esquerda, o fascismo pela direita e no meio o nazismo, que é da mesma placenta da esquerda. Hitler era esquerdista? Não é. Você conhece no mundo algum partido de direita que ele tenha na nomenclatura dele a palavra socialista? Não. O nome do partido de Hitler era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Então, você acha que há semelhanças entre Lula e Hitler? Não, não, é? Não. A semelhança no sentido de domínio, do uso das estruturas da palavra do Markner, aquelas teses de Goebbels, o ministro da propaganda, aquilo é usado até hoje pela esquerda. A mentira muitas vezes repetida vira verdade. Lula repete mentira e ele mesmo agora... Só que Lula tem uma coisa, né? Como ele não é... Ele tem os problemas dele de tirocínio, ele faz o negócio e depois ele se entrega, né? Porque ele mesmo conta, né? Não, eu chego lá na Europa e eu digo 30 milhões de crianças passando fome. Os europeus ficam... Depois ficam rindo, né? Ficam rindo. Como é que pode 30 milhões? Se tivesse 30 milhões na rua, não dá. O Lula passou um período, teve uma época antes da prisão, que Lula passou uma época com o PT vendendo a imagem para todo mundo. E o pior de tudo que me chateia não é o povo acreditar. É a imprensa. Principalmente a chamada grande e velha imprensa. A mídia está submissa. Passaram um tempo vendendo a ideia e a imprensa acreditou que Lula era colunista do New York Times, o maior jornal do mundo. Eles venderam isso e aí os caras da... A turma da Folha reproduzia isso. Lula, colunista. Puta que pariu. Lula era... Lula, assim como Fernando Henrique Cardoso, como aqueles caras da Argentina, eles escreviam textos, a assessoria fazia. É quem escreveu o assessor. E encaminhava para uma empresa do grupo New York Times, uma empresa do grupo, que essa empresa distribuía umas espécies de boletins para fazer o relacionamento do New York Times com os países. Não, era um boletimzinho. Sim, mas o boletimzinho já aponta para o release, né? Mas era um trabalho de marketing do New York Times, dele próprio, para ele se relacionar bem no mercado latino. Então, esse boletim circulava na América aqui com textos de Lula, com textos de Fernando Henrique, com textos do Cabalá de Chile, certo? Mas, aí os caras começavam, não, aí eu ia para o jornal de hoje e dizia, ontem, mais uma vez, pela vigésima tantas vezes, eu abri o site do New York Times, fui ver, liguei para um amigo que mora em Nova York, perguntei, amigo, abre aí a página do New York Times, tá vendo a coluna de Lula, cara? Não, eles ficavam putos quando eu dizia isso. Agora, para a gente encerrar, há possibilidade... Do Botafogo ser campeão? Acho que sim. Eu não posso falar em futebol, não, eu estou com dois times acabados, Vasco e ABC. É o seguinte, você acha que quanto tempo ainda o PT passará no poder e se há chance de haver uma mudança e quem seria o instrumento da mudança? O Tarcísio, governador de São Paulo ou o próprio Bolsonaro? Não, é Bolsonaro, Bolsonaro é um grande líder popular, como o Lula já foi. O Lula já foi, o Lula foi o maior líder popular depois de Getúlio. O Celino, não? de Getúlio, mas Getúlio foi mais, quer dizer. É, Getúlio foi o pai dos pobres. É, e Lula se diz o pai dos pobres, só que está botando no fundo. Padrasto. É, padrasto. Mas aí o establishment está com o PT, né, e já botou uma pedra em cima de Bolsonaro, né, o Bolsonaro pode se tornar um bom eleitor se ele souber fazer, se tiver uma boa estratégia, ele será um grande puxador de votos na eleição, o problema é que a política não pode ser imediatista. Fica todo mundo falando em 2026. Tem em 2024, agora na eleição do prefeito, então esse homem tem que estar com o povo dele nas ruas para eleger prefeitos. Eles precisam eleger prefeitos, né, e o Tarcísio é um grande técnico, se ele der um show em São Paulo, São Paulo é a grande vitrine do país, sempre foi, mas olha que essa vitrine por muito tempo tentou eleger o Maluf, não conseguiu, tentou eleger o Coécia, não conseguiu, tentou eleger o Mário Covas. Natal. Alvar, a eleição passa pelo prefeito Alvaro Dias? Passa por Alvaro. Por quê? Passa por Alvaro, porque está com um mandato, se não é a joia da cidade, é na média da imagem da população uma grande administração. principalmente pelo trabalho pelo trabalho na pandemia, né, isso? E você acha, por exemplo, dos candidatos, para ser bem rápido, Carlos, eu vou lhe dizer os nomes, Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, Natália Bonavides, Paulinho Freire, BG, Wendel Lagartixa, ou a filha de Wendel Lagartixa, enfim, qual deles, e o candidato de Álvaro, aí entra o candidato de Álvaro, que ninguém sabe quem é, qual deles é o mais indicado? Se eu for olhar, é uma coisa empírica, né, se eu for olhar só pelo um cada um contra cada um, não, se for todo mundo contra todo mundo, se eu for olhar só isso, eu acho que dessa listinha aí, porque vai ser o seguinte, todo mundo vai ter que derrotar o candidato da governadora, né, que é a grande, o guarda-chuva, o governo estadual. Quem tem condições, eu acho, de derrotar a candidata de Fátima, que pode ser essa mulher, pode ser mineiro, pode ser qualquer um, é Carlos Eduardo e Paulinho. Agora, se houver uma articulação... Você não acha que o ex-deputado Rafael Mota tem chance não com apoio de Álvaro? mas eu não botei ele nessa lista, eu estou dizendo o seguinte, se houver uma articulação bem feita do setor de oposição à Fátima, essa articulação pode derrotar, não com dificuldade, pode derrotar com facilidade. Agora, se sair todo mundo um contra o outro, não, é isso aí, ela está torcendo por isso. É preciso haver um pacto. Um pacto, por exemplo, se você pegar desse grupo aí, não tem dificuldade se você conseguir juntar Paulinho com o Rafael, com esse policial, o senador... Stevenson também, eu esqueci. Trazendo o apoio... Desculpa, Stevenson é uma força. É uma força. trazendo o apoio do Rogério Marinho. Não tem dificuldade para eleger o prefeito. Entendeu? Pois, meus amigos, foi como eu previa, a bala comeu solta aqui, no Tirando a Limbo Cast. Eu quero agradecer a presença do meu amigo, meu irmão, Alex Medeiros, e convidar vocês para a próxima edição do nosso podcast. O que é isso? É isso? É isso? Não tem dificuldade. Tchau. Tchau. Tchau.